o salve salve galerinha eu tô aqui falando dessa vez aqui do Call of Duty Warzone é isso mesmo vou trazer esse vídeo aqui para solucionar a última a último vídeo da série Crash no Warzone dessa vez para finalizar de vez e dizer que essa é a última solução aí para o problema de Crash no Warzone é o seguinte você vai fazer o seguinte desistar o jogo e vai no Windows o seu armazenamento Windows Update a opção avançada e você vai fazer isso aqui a recuperação do restar o Windows estar o índios Windows mantendo todos os seus arquivos ok fez isso baixa a Battle.net instala o jogo não abre instala o jogo não abre vem aqui a internet agora é NVIDIA 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 DRIVERS entra aqui espera carregar um pouco eu não vou fazer corte esse é um vídeo rápido gente deixa o like por favor se inscreve no canal segue aí vou tá postando também no nos shorts aí também e é isso aí tamo junto e demorando um pouco aqui chegando aqui você coloca o GeForce né que é a sua placa NVIDIA se for NVIDIA é lembrando que essa sugestão é só para quem tem placa NVIDIA em se for se você tiver AMD você tem que baixar o drive da AMD e instalar ele de forma limpa ok a mesma forma só muda que ele forma limpa fechou é sem outros filtros ok aí você coloca GeForce série 30 3080 RTX 3080 aqui é o pulo do gato aqui você vai colocar o seu Windows se você tem Windows 10 você vai colocar Windows 10 porque ele vai baixar o drive de forma padrão com Windows que você está instalado ok para não dar conflito de drive de Windows com placa de vídeo ok matou a charada é isso aí deixa o like quando chegar aqui tipo de download e você não vai escolher o gdgrd o game reading tá ligado drive game reading você vai colocar o driver estúdio SD porque esse drive aqui é uma versão beta você vai colocar o modo estúdio ok esse é o pulo do gato não baixa o drive game reading ok aqui você coloca idioma procurar e ele vai achar o drive de forma limpa ele vai procurar o drive de forma limpa e você vai instalar o drive de forma limpa ok o que de forma limpa você não vai instalar o GeForce experience porque ele pesa não sei quantos megabytes você vai estar lá só o pisex drive de áudio e o drive de gráfico só esses três ok de forma limpa mais uma vez não se esquece de forma limpa aquele já deu a nvidia já deu já o drive que ela vai te te dar tá ligado que esse drive aqui ó é o drive 535.98 aí deu Windows tá ligado que é o Windows 11 tá ligado ele dá no Windows 10 da no Windows 11 mas ele é próprio para o Windows 11 porque eu coloquei o Windows 11 ok e aí o que acontece você baixa instala e pronto é só ver o jogo brother adeus congelamento é isso aí quem gostou deixa o like se inscreve no canal e segue as lives do YouTube fechou fique com Deus e até a próxima falou